Dá tempo, diretor. O original se desoriginaliza. Nico, acertei, acertei. Nico, boa tarde. Quero te parabenizar pelo seu programa. Você e toda a sua equipe são muito eficientes naquilo que fazem. A equipe é boa mesmo, viu? Muito obrigado por levar alegria a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a sua vida, a sua equipe, desse programa, que é nota mil. Nico, um abraço pra todos de Taipé. Pedro Henrique, forte abraço, garoto. Tamo junto. Próxima. O Gabigol tá falando, ó, o feijão aqui, Gabigol. Cara, joado. Boa tarde, Nico. Vamos almoçar. Você é mil. Almoço toda hora. Eu tô olhando. O que eu tô olhando feio pro prato dele lá? Ah, eu tava querendo dizer agora. Vizinho. Porque eu não sou bravo daquele jeito ali, não. É. Aí, eu sou que... Eu tava olhando não sei o que lá. Olha lá. Olha a 43, aquele meio de lado, já saindo e indo embora. Louco por você, meu diretor, ingrato. Boa tarde, Nico. Manda parabéns pra minha irmã, Nilza. Ela está completando 30 anos e alguns anos. Hehehehe. 30 anos e alguns anos. Parabéns, minha irmã. Mantenha, Minas Gerais. O meu nome é Nilma. Nilma abraçando a Nilza. Nilma, que é a irmã da Nilza, que tá completando 30 e mais alguns aí. E mais alguns aí. É. Olha o olhar a 43. Aquele meio de lado, já saindo e indo embora. Louco por você, princesa. Olá, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha mãe, Marli. Hoje é aniversário dela. Sirlene que tá falando. A sua mãe tá onde, ô, Sirlene? A dona Marli. Ô, dona Marli. Parabéns pra senhora aí. Tem festa hoje. Boa tarde, Nico. Eu sou a Cláudia de Caratinga, Barra Esplanada. Estou ligada no programa. Um abraço. Cláudia do Barra Esplanada em Caratinga. Um beijo para Caratinga, onde tenho muitos amigos. Graças a Deus. Boa tarde, Nico. Eu sou Edna Anália Metzger, de Era Nova. Será que você é parente de Renata Metzger? Esposa de Ozainha? Meu personal hair. Cabelereiro fala personal hair hoje. Manda um abraço pra mim. Você é nota mil. Viva a Era Nova, Edna. Tamo junto. Boa tarde, Nico. Eu estou sempre ligada no BG. Parabéns pelo jornal. Sou a Lidiane Brandão, de Ipatinga, Minas Gerais. Lidiane, um beijo pra você para Ipatinga e para o Vale do Aço. Qual é o bairro que você tá em Ipatinga? Você não falou, hein? Oi, Nico. Boa tarde, adoro o seu programa. Assisto toda vez que estou na casa da Vó Maria. Só a Vó Maria que deixa assistir. Olha lá, ó. Viva a Vó Maria. Manda um abraço pra ela, pra minha tia Cissa e pra minha família. Nico, oi. Você é nota um milhão. Que Deus te abençoe. Aí. Sanji é um sobrenome que eu conheço, hein? Conheço, hein? É. Será que é o Sanji parente dele, Joimar Sanji?